O Ceará News recebe nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, o candidato do PDT ao Governo do Estado, Roberto Cláudio, finalizando a série de entrevistas que nós começamos na segunda-feira. Candidato Roberto Cláudio I, bom dia, seja bem-vindo ao Ceará News. Bom dia, Luciano, um prazer muito grande estar aqui, podendo conversar com você e praticamente com o Ceará inteiro, coberto com as 29 rádios que fazem a Rede Plus. Aproveitar também para saudar todos que fazem a Rede Plus em nome do jornalista Onizete Arruda. Candidato, o senhor já tem uma experiência de duas campanhas majoritárias como candidato a prefeito de Fortaleza. de Fortaleza, foi eleito nas duas e agora enfrenta uma missão maior ainda, que é chegar ao Palácio da Abolição. Como é que o senhor se agarra à fé e à religiosidade nesse momento agora? Ela que nos move, né, Luciano? Ela que move a minha vida durante a minha existência de 47 anos de idade. Em momentos como esse, em que a gente se coloca à disposição para uma missão, uma missão de servir, se vir a 9 milhões de pessoas, se vir ao propósito de modificar o destino de um Estado, o que nos dá força, que nos dá luz e energia para acordar todo dia e de forma muito firme e para a luta é a fé em Deus. Eu sou católico e nasci numa família católica, conheci minha mulher no movimento carismático, ela ainda é adolescente, com 16 anos de idade, eu já fazendo faculdade de medicina ali com 21, 22 e entendo que a minha fé em Deus é uma das forças que eu tenho para poder encarar lutas difíceis, superar obstáculos da vida ao longo desses 47 anos de idade. Certamente que diariamente tenham buscado na minha oração, na minha reza, na minha conversa com Deus, a força e o alimento para poder ter animação para todo dia acordar cedo e dormir tarde. Candidato, senhor, diariamente nós vamos entrar agora nas perguntas propriamente ditas e nós não poderíamos começar diferente, senão saúde, que é uma área que o senhor entende muito bem como médico. Diariamente aqui no programa a gente recebe várias reclamações da precariedade do atendimento em hospitais do interior do estado, mas são constantes. Como nós estamos sendo ouvidos nesse momento para 29 emissoras, até mesmo em grandes centros, por exemplo, ainda há muita carência em segmentos de atendimento desde o primário até o terciário. Como é que o senhor pretende melhorar essa realidade atual aqui no Ceará? Luciano, eu sou médico de formação, para quem não sabe, e estive pré-candidato de setembro do ano passado até julho, rodando praticamente todas as regiões do estado do Ceará. E era impressionante que, independente da região que eu estivesse visitando, quando abri a palavra ao povo, a realidade do tempo de espera e da baixa qualidade, muitas vezes da ausência de serviços de saúde em todas as regiões cearenses, era uma realidade única. Você ia me perguntar quais eram as duas coisas que você mais ouvia. Era o desespero do desemprego, a falta de oportunidade de crescimento econômico, de oportunidade de ter uma renda e uma queixa muito presente da saúde. É importante dizer que a gente, ao longo dos anos no Ceará, a gente teve avanços, hospitais regionais, policlínicas, UPAs, mas isso tem sido insuficiente para dar conta do tamanho da demanda que se acumulou. E esse pós-pandemia agravou ainda mais, porque foram dois anos em que tudo que era eletivo, que não era de urgência, foi represado. Então, além de uma fila existente, ela foi agravada por dois anos a mais de espera. Isso tem feito, por exemplo, que, como eu vi e ouvi, que pacientes estejam sondados, com a próstata crescida, aguardando dois, três anos por uma cirurgia. Com dor, a próstata obstruindo a uretra, sem conseguir urinar, sendo sondado, ou mulheres com miomas há três anos, sangrando, com cólica, com mais dias em atestado do que trabalhando. Essa é uma grande prioridade. Na condição de médico, eu quero poder fazer pelo Estado do Ceará, o tipo de contribuição que eu dei aqui em Fortaleza. Mas aqui, é bom lembrar, eu criei 30 postos de saúde novos, coloquei mais de 200 médicos para trabalhar a mais, criamos seis UPAs novas só em Fortaleza, quatro policlínicas de exames e consultas, dois hospitais novos, o IJF II e um hospital pediátrico, e aumentei, na estrutura existente, 350 leitos. Então, acabei ampliando muito essa estrutura, não só para Fortaleza e Metropolitana. Hoje, por exemplo, mais da metade da estrutura do IJF está a serviço dos irmãos e irmãs do interior do Estado. O meu plano para essa área, Luciano, tem três dimensões. Tem várias, eu vou priorizar três aqui. O primeiro, criar o Mais Médicos Ceará. Com o apoio do governo do Estado, a gente colocar o médico no posto de saúde do distrito, da zona da periferia, das cidades urbanas do interior do Estado, e mesmo da metropolitana. Fazer com que o posto de saúde funcione com o médico. E é um problema que o governo do Estado vai apoiar o município para implantar e garantir esse médico na ponta. Uma segunda é, no primeiro ano, mandar uma lei já em janeiro para a Câmara Municipal, mobilizando hospitais filantrópicos, conveniados, e a rede do SUS, profissionais de saúde que não estejam do SUS, um grande mutirão para, no primeiro ano, a gente responder a esse tempo de espera de cirurgias eletivas, consultas médicas especializadas e alguns exames mais raros. E, por fim, a gente tem cinco hospitais regionais. Dois deles, por exemplo, não estão funcionando na sua plenitude, como Limoeiro e Xiramubim. Primeiro, colocar para funcionar na plenitude o que está aí. E já iniciar, no primeiro ano, progressivamente, a instalação de cinco hospitais regionais do câncer. Eu quero que quem é do interior seja diagnosticado e tratado com rapidez e perto de casa. Isso vai ser bom, por exemplo, para o Centro-Sul, que reclama há muito tempo um hospital próprio, quem é de Quichelô, por exemplo, de Jucaz, vem a fortaleza se tratar do câncer. Vem duas, três vezes por semana, tempo de espera, às vezes chega aqui, não é atendido, volta, atrapalhando, inclusive, a eficiência do próprio tratamento. A garantia de ter cinco centros de hospitais regionais do câncer vai fazer com que o caminho do diagnóstico e do tratamento fique mais curto e fique perto de casa. Isso é bom para o interior e é bom para a região metropolitana também, porque a estrutura de Fortaleza da região metropolitana ficará a serviço dos irmãos e irmãs daqui, enquanto o interior terá perto de casa mais estrutura para tratar o câncer. E a partir desse hospital, a gente vai agregar, para finalizar, outros tipos de serviços de alta complexidade que demandam que gente, às vezes, do Cariri Oriental, do Cariri Ocidental venha para a Fortaleza, como, por exemplo, o hemodiálise, como, por exemplo, o tratamento de doenças vasculares, como o infarto e o AVC. A gente vai interiorizar e regionalizar a atenção à saúde a partir da instalação de cinco hospitais regionais do câncer. Candidados, vamos começar agora a nossa sequência de perguntas que vêm do interior do Estado, através dos correspondentes das emissoras afiliadas. A gente vai começar agora com a região do Cariri e vem da sucursal do Jornal do Cariri. Agora a pergunta. Olá, candidato. Bom dia. Durante o final de semana, o senhor cumpriu a agenda eleitoral aqui no Cariri e apresentou algumas propostas para a região. Uma delas dizia respeito à descentralização do governo, com a instalação de uma sede do governo do Ceará em outras regiões, inclusive uma delas aqui no Cariri. Gostaríamos que o senhor comentasse sobre como esta sede, ela poderia ser colocada em prática e também destacasse outras propostas para a região do Cariri. Candidato. Muito obrigado pela pergunta. De fato, o Ceará ficou muito grande. O Ceará tem mais de 9 milhões de habitantes, regiões que ganharam uma certa autonomia econômica, administrativa e política, como o Cariri, a própria Zona Norte. E nós temos o governador localizado num palácio, sediado em Fortaleza, que é bom relembrar que 64% das riquezas do Estado do Ceará estão concentradas numa área que concentra apenas 40% da população, que é a região metropolitana. Essa descentralização no desenvolvimento, ela tem que ser feita a partir de investimentos práticos que possam, por exemplo, levar a indústria para o interior, fortalecer a agricultura e a pecuária do interior, levar mais hospitais, escolas e universidades para o interior. Isso é feito de um lado por isso, por investimentos que deem mais fortalecimento desse desenvolvimento mais autônomo do interior do Estado do Ceará. Mas, por outro lado, por gestos simbólicos. E eu quero criar duas novas sedes do governo dentro do orçamento, sem criar recurso novo, é tirando de onde já tem, redimensionando gastos, criar uma sede do governo na Zona Norte e uma sede do governo no Cariri. E essa sede, ela anfitrionará o governador, o vice-governador e toda a equipe de governo mensalmente. Será cheada a bandeira do governo, o governador estará no palácio, na sede do governo, despachando com prefeitos, lideranças, movimentos sociais, para poder essa presença aproximar, de fato, a ação das secretarias do governo do Estado da realidade do interior do Estado do Ceará. Além disso, eu falei algumas coisas, eu vou relembrar aí no Cariri. Primeiro, finalmente, fazer o tão sonhado aterro sanitário do Cariri. E imaginava que uma região como Crajubá, com a riqueza que tem, com o potencial econômico que tem, ainda não tem um aterro sanitário. Finalizar o saneamento do Juazeiro do Norte, que é hoje um polo econômico fundamental, não só ao Ceará, ao Cariri nordestino inteiro. Queremos também, como eu disse há pouco, agregar valor à estrutura de saúde do hospital regional, criando o Hospital Regional do Câncer. E queremos tirar proveito de todas as riquezas potenciais que a Chapada do Araripe tem. Além do turismo ecológico, que já é mais ou menos explorado, em virtude do Geoparque Araripe, em virtude de uma boa preservação e proteção da área ambiental ali existente, a gente, dentro das leis ambientais, poder explorar melhor o agronegócio, a agricultura de alta sofisticação, de alta tecnologia que vai agregar valor, poder explorar melhor as energias, solar e alternativa, que ali tem uma região de alto potencial, e com isso, criar novas formas de gerar emprego e renda para o Cariri, tão importante ao Ceará. Nós ouvimos a pergunta do Robson Roque, direto da região do Cariri, e agora vamos a Sobral, região norte do Ceará. A pergunta vem do radialista Wilson Gomes. Candidato Roberto Claudio, sabemos que no estado do Ceará existem pelo menos três projetos de irrigação, Jaguaribe, Acaraú e Vajota. O que é que o seu governo pretende fazer para incentivar o agronegócio? Candidato. Primeiro, Wilson, registrar que é um prazer falar com o Sobral. Para quem não sabe, eu sou orgulhosamente filho de uma sobralense, Maria das Graças, neto do professor Gerardo Rodrigues, que foi vereador, presidiu a Câmara de Sobral. Tenho primos, tios, tenho família, para o meu orgulho, numa terra que eu quero muito bem e pela qual quero ter o prazer quanto governador de poder trabalhar em parceria com a prefeitura para poder realizar sonhos importantes de uma terra que já é uma terra de luz e referência para todos nós cearenses. Olha, a questão da irrigação é a saída, Wilson, para a gente poder dinamizar e aumentar a produtividade da agricultura cearense. A gente às vezes pensa na irrigação como um meio para poder grandes empreendedores do agro virem ao Ceará. É também uma área irrigada com energia, com estabilidade hídrica de água, acaba garantindo um espaço para que grandes empreendedores do agro venham ao Ceará. Mas a sacada aqui no Ceará é uma cooperação do pequeno e médio produtor com a eventual presença de um grande produtor. E esses perímetros precisam ser fortalecidos primeiro garantindo a estabilidade da água. Por exemplo, o Apodi, que tem um extraordinário potencial, ainda tem questões com a água. Em Ubajara mesmo, que tem hoje grandes empresas trabalhando em cooperação com pequenas e médias, há uma dependência muito grande do Jaburu, que é o único açude que tem ali e que não dá essa estabilidade hídrica a algumas áreas da Ibiapaba. Isso vale também para os perímetros irrigados. Eu estive no perímetro irrigado do Acaraú, vi muita coisa acontecendo, mas também ouvi algumas necessidades. Eu começaria pela estabilidade da água, eletrificação para expandir e fortalecer os perímetros irrigados, assistência técnica, a gente incluir tecnologia, sofisticação tecnológica para o pequeno produtor vai dar um aumento da produtividade. Eu vou contar uma coisa que eu vi fora de um perímetro irrigado. Eu fui visitar uma pequena propriedade de 20 tarefas em Milhã, uma família, Luciano, que é o marido que teve um acidente, caiu de uma burra, teve um traumatismo crâniano e quem toma conta da economia, da casa, é a mulher e uma filha que faz terceiro ano do ensino médio. Tem 17 vacas, tem um refrigerador, tem uma ordem à mecânica e a família hoje consegue tirar de 150 a 200 livros de leite por dia sozinha, só a mãe e a filha trabalhando e gerando uma renda. Tem um carrinho na porta de casa, tem comida no prato, está mandando a filha estudar em Quixadá, graças a que é tecnologia que foi incorporada ao manejo do gado. Então, quando você tem perímetros irrigados em que tem estabilidade de energia, estabilidade de água e um apoio ao pequeno produtor, assistência técnica e à tecnologia, isso vira renda, isso vira emprego, valor agregado e mais dinheiro circulando na economia local. 7 horas e 40 minutos, se você ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o candidato do PDT ao governo do estado, Roberto Cláudio. Vamos ao litoral leste. Radialista Valdeí Luviana tem pergunta ao candidato Roberto Cláudio. Olá, candidato, muito bom dia. Eu gostaria de saber quais suas propostas para a região de Aracati. Aracati é o terceiro íncone de visitas do estado do Ceará, depois de Fortaleza e Jericoacoara. Temos a praia de Canoa Quebrada, praia de fama internacional. De que forma o senhor pretende impulsionar o turismo nessa região, em especial Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba? Candidato. Oi, Valdeílo, muito obrigado pela pergunta. Eu tive recentemente por duas ocasiões em Aracati. Primeiro, preciso registrar um trabalho de transformação que vem sendo feito pelo prefeito Bismarck. A área do patrimônio histórico, a Rua Grande, todos os casarões estavam abandonados, recuperados. Eu estive em Canoa. Canoa está com estrutura de turismo, de hotelaria, a Brodway, que é a rua turística, toda recuperada. Tem uma nova via que passa pelo DIC, que protege a cidade, que sai por fora da cidade, um anel viário urbano que consegue conectar, sem entrar na cidade, a cidade e quem vem na estrada a todas as praias de Canoa. Há uma revitalização das pequenas praias, mais desconhecidas também, do Aracati. Há um investimento municipal muito forte que está preparando o Aracati para um novo passo que já está sendo dado. Também o turismo de eventos, eu fui para a feira gastronômica que teve lá, uma festa que lotou, dando orgulho aos filhos e netos do Aracati que voltaram à terra e também gente de outras cidades do Estado que foram lá usufruir desse espaço. Eu diria que o que está faltando agora do lado do governo do Estado é promoção turística, é a gente divulgar melhor esse destino. Já há um aeroporto com a grande pista, já há uma infraestrutura sendo montada pela cidade, o governo do Estado apoiar os sonhos de infraestrutura que já foram iniciadas e estão sendo concretizadas pela Prefeitura. É a gente fazer mais promoção de divulgação turística fora do Brasil, dentro do Brasil, garantir uma frequência de voos, voos charter, inclusive, que possam trazer o turista do Brasil, também internacional, a conhecer a beleza do litoral leste. E ali tem uma confluência de oportunidades, porque não é só a beleza do turismo de praia. Ali você tem uma cena geográfica distinta, que é o rio se encontrando com o mar. Se você seguir do Aracati para o Fortim, você vai até a Foz do Jaguaribe e ali você vai ter uma cena, um meio ambiente completamente distinto, em que o turismo ecológico, o turismo ambiental vai ter um valor muito agregado ali ao turismo de Aracati e ao turismo do Fortim. Então tem muito potencial, queria parabenizar o trabalho que a Prefeitura já vem fazendo, mas quando governador quero apoiar principalmente na área da promoção turística, da divulgação e garantia de mais voos para esse destino ficar mais conhecido e esse tipo de turismo, outra coisa importante que eu aprendi lá com o próprio Bismarck, essa coisa dos grandes resorts, isso é coisa do passado. Até para ter um turismo mais sustentável, que agregue um turista europeu, americano, que está preocupado com sustentabilidade, que venha gastar em dólar, em euro, é preciso que a gente valorize as pequenas e médias pousadas de charme, que tem menos impacto ambiental e tem muito mais atratividade para o turista. Eu vi isso acontecer em Fortim, um conjunto de pequenas charmosíssimas pousadas de charme que geram emprego, que respeitam o meio ambiente e que acabam atraindo um tipo de turismo que é ecológico e sustentável, que agregam muito mais valor a essa atividade econômica. Candidato, vamos agora até a região dos sertões de Crateus. A pergunta é do radialista Douglas Lima. Bom dia, candidato. aqui na região dos sertões de Crateus é alarmante o número de pais de famílias e jovens fora do mercado de trabalho. A minha pergunta é qual é o seu plano de governo para a geração de emprego e renda no interior do estado do Ceará? Candidato. Oi Douglas, muito obrigado pela sua pergunta. Deixa eu lhe falar. Eu tive recentemente aí, semana passada em Crateus, no final de semana, e o prefeito Marcelo Machado, que me anfitriou, no seu discurso, fez esse pedido que você está fazendo a mim. Olha, candidato, eu queria, caso você seja eleito, você desse um apoio a um novo ciclo de industrialização do Crateus. E é isso que eu vou fazer. Lá em Crateus eu assumi esse compromisso. Algumas regiões do estado do Ceará, que são regiões, são cidades polo, referência, no caso, Crateus é a cidade referência para os sertões de Crateus. E a instalação de indústrias de médio e grande porte acabam trazendo não só a oportunidade do emprego, emprego bem pago, com direito, direito a plano de saúde, direito a alguma estabilidade, é a segurança de um bom emprego que a indústria dá. Mas a indústria faz outra coisa, esse emprego industrial faz o dinheiro ficar na cidade e circular pelo comércio. Então ele tem um duplo impacto, um impacto direto na produção de emprego e um impacto indireto no emprego do comércio e do serviço. Então eu quero criar um novo ciclo de industrialização do Estado do Ceará. Isso aconteceu na época do Tassi e do Ciro, aconteceu depois com o CID, deu uma adormecida e eu quero agora com incentivos tributários, com apoio de infraestrutura, com projeto de baixo do braço, buscando grandes empreendedores nacionais e internacionais criar um novo ciclo de industrialização do interior do Estado. Empresas que gerem 800, 1.000, 1.500, 2.000 empregos, como várias que se estabeleceram no Ceará na década de 90, por exemplo, e mais recentemente em 2000 e pouco, fazer com que essas empresas possam voltar a ter interesse pelo Ceará e principalmente no interior. Tem outra coisa importante para o sertão e para o interior, Douglas, que é o seguinte, a gente em mais um ou dois anos, a gente vai ter a Transnordestina, que é uma ferrovia que vai cortar o Ceará inteiro, do Cariri até o Porto Pecém. Hoje é uma vantagem muito grande você ter uma indústria em São Gonçalo em Calcaia, porque está ali na boca do porto para exportar. Mas com essa ferrovia, você pode instalar, por exemplo, no sertão central, nos Inhamuns, uma indústria que vai ficar perto da ferrovia e vai ter o efeito quase igual de estar produzindo lá no Porto Pecém, porque a ferrovia vai pegar a produção e fazer chegar rapidamente no porto para ser exportada. Isso vale para a indústria, mas vale principalmente também para a agricultura, para produtos que são perecíveis, que podem estragar e que vão chegar muito mais rápido lá no Porto Pecém. Por isso, pensar em estruturas de porto seco, de logística ao longo dessa ferrovia, o que vai permitir novos sonhos para a economia dos sertões, do interior do estado do Ceará. Vamos continuar agora a nossa sequência de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Ceará. Hoje, recebendo o candidato do PDT ao governo do estado, Roberto Claudio. Candidato, inclusive, nós temos uma visita ilustre ao seu lado. Faça a gentileza de nos apresentar. Isso daqui, eu vou para uma caminhada aqui no Luciano Cavalcante. e a Carol, minha esposa, chegou aqui para dar um abraço aqui e seguir comigo a caminhada para dar um bom dia também aí. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia, ouvintes da Rádio Plus. É um prazer recebê-la. Candidato, nós temos aqui já há muito tempo na empresa vários relatos relacionados à insegurança, principalmente no interior do estado. Ontem, inclusive, nós tivemos, depois de muito tempo, uma agência bancária que foi assaltada na cidade de Madalena. E aí, nós não poderíamos deixar de fazer essa pergunta. O que é que o ouvinte do programa, os eleitores, podem esperar do senhor como candidato eleito para mudar essa realidade da segurança aqui no estado? Ô, Luciano, eu não sou o candidato do governismo pelo governismo, que tem que ficar o tempo todo na defensiva, mesmo daquilo que está ruim e precisa melhorar. E nem muito menos sua oposição desconstrutiva, cheia de ódio e malícia, que só sabe falar mal e botar defeito em tudo. Eu quero ser o candidato que demonstrou já a experiência como prefeito, como presidente da Assembleia, que vai cuidar de fortalecer e preservar as conquistas boas do Ceará, mas que também vai interpretar as aflições, aquilo que precisa aprimorar, melhorar, mudar e também fazer história, criar inovação. E se há uma dimensão em que a gente teve algum avanço no passado, mas perseveram aflições, angústias, medos, é a segurança. Na verdade, é o cenário de violência. Então, a primeira ação nossa é entender que isso tem que ser uma prioridade de gestão mesmo, tem que estar no gabinete do governador, a gente tem que tratar isso com foco, prioridade, atenção. Eu me recordo, quando eu entrei como prefeito, havia um caos na mobilidade, no trânsito. Muita gente morria no trânsito. E dizia, não, isso é impossível, ninguém conseguiu fazer. E me reunindo semanalmente, com equipe boa, trazendo gente boa de fora, incorporando tecnologia e inovação, a gente conseguiu virar uma cidade de modelo e mobilidade. É possível fazer isso, é complexo, mas é possível. E algumas ações eu vou propor aqui agora. A primeira, a gente tem uma delegacia de combate ao crime organizado para o Ceará inteiro. A gente precisa dar o status de departamento estadual e abrir 14 delegacias regionais do crime organizado. Porque assim, está ruim em Calcaia, dá uma apertada lá, vai para Itapipoca, aperta Itapipoca, só para Sobral, aperta Sobral, só para Ibiapaba. Então tem que ser uma ação no Ceará inteiro. E esse mesmo departamento vai ter poder e inteligência para seguir o caminho do dinheiro. Boa parte do narcotráfico depende de quê? Depende da lavagem de dinheiro. Então se você tem, persegue o caminho do dinheiro e sufoca isso, você claramente torna o Estado pouco amistoso para a instalação de facções criminosas. Uma outra coisa é fortalecer o raio. O raio já é um avanço, é uma conquista importante, mas só está em 66 municípios. A gente quer universalizar a presença do raio no Ceará inteiro, porque ele dá a ostensividade necessária também para coibir o pequeno, o médio e o grande crime. Uma outra coisa é criar mais 30 delegacias no interior e fazer algumas 24 horas. Por quê? Principalmente para quem é de pequeno e médio município que está nos acompanhando, vai entender o que eu vou falar. às vezes um BO, por perturbação de sossego, faz com que a única viatura do município passe 4, 5, 6 horas para fazer esse BO no município mais próximo onde tem delegacia. E o município fica sem proteção da sua viatura e dos seus policiais. Ao interiorizar a polícia civil, as delegacias, você vai dar não apenas mais poder de investigação, promover menos impunidade, como principalmente garantir uma presença mais frequente da polícia militar no seu município. E por fim, fazer o que eu fiz aqui, ampliar, treinar, capacitar a guarda municipal e integrar com a polícia. Boa parte dos chamados policiais é para a briga doméstica, é para uma briga de rua, algo que uma guarda municipal treinada e protegida, integrada pela polícia, pode fazer, aliviando o tempo e a estrutura da polícia para fazer o que é preciso, o que é prioritário, combater o crime. E do outro lado, política social para a juventude, somar ostensividade, inteligência, com oportunidade, espaço e futuro para a juventude. Candidato, são vários temas e felizmente o nosso tema já acabou. Quero agradecer a sua visita aqui nos estúdios do Ceará News, falando para todo o estado do Ceará, para Fortaleza e região metropolitana e boa sorte nessa caminhada. Muito obrigado, Luciano. Para quem não me conhece bem, peço atenção à televisão, às redes sociais para eu me apresentar melhor e às minhas propostas. Quero fazer pelo Ceará o que eu fiz pela Prefeitura de Fortaleza. Quero fazer história junto com o povo cearense. Muito obrigado. Candidato Roberto Cláudio... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto